A MWM International desenvolve sua linha de produtos utilizando modernas ferramentas de projeto para garantir os mais elevados padrões de qualidade que preservam os recursos naturais e atendem as mais rigorosas aplicações de nossos clientes no Brasil e em todo o mundo. Os motores de combustão interna são compostos por centenas de componentes. Desenvolvidos por nosso especializado grupo de engenheiros, os projetos resultam em produtos alinhados com as exigências do mercado em termos de consumo de combustível, emissões, durabilidade e desempenho. Após a concepção inicial dos componentes, utilizando a mais alta tecnologia, são construídos protótipos que serão testados seguindo orientação de rigorosos critérios de validação. No centro de pesquisas, os componentes são testados seguindo minuciosas recomendações da engenharia. Somente então, inicia-se a próxima fase, os testes de dinamômetro. Durante esta avaliação, que chega a durar em média 8 mil horas ou equivalente a 400 mil quilômetros, é observada a performance do motor e a vida útil dos componentes. Se ocorrer falha em alguma peça, o projeto ou o material de construção, ou ainda o processo de fabricação, podem ser reavaliados pela engenharia e novos protótipos serão construídos e testados até o completo atendimento da funcionalidade e da qualidade. Após todas as aprovações, o motor é finalmente aplicado em veículos para testes em campo e, posteriormente, liberados para a produção em escala industrial. A partir daí, são desenvolvidas as ferramentas definitivas para a fabricação dos componentes, sendo as primeiras peças encaminhadas para validação em pré-série. Com o motor na fase de produção em série, é iniciado o processo de suprimento das peças em grande escala pelos fornecedores. Os lotes de peças, tanto para a produção de motores, como para o mercado de reposição, são avaliados pelos laboratórios de controle de qualidade, que verificam se a qualidade atende às rigorosas especificações do projeto. Somente os lotes de produtos aprovados recebem o certificado de qualidade e tornam-se, de fato, uma peça genuína MWM International. Por esta razão, oferece condições de garantia acima de qualquer padrão de mercado. A logística de recebimento, separação, armazenamento, expedição e rastreamento das peças tem sido motivo de orgulho de nossa empresa. Estamos continuamente comprometidos a servir e agregar valor a nossos clientes no segmento de pós-vendas. Por essa razão, o nosso lema é entregar a peça certa, no local certo, na hora certa. Com tecnologia, profissionalismo, responsabilidade social e ambiental, somados a um grupo de pessoas motivadas, construímos uma empresa sólida, moderna, com foco no desenvolvimento de produtos inovadores, desenvolvidos a partir de três pilares. Custo, qualidade e atendimento. Peça MWM International. Mais que original, genuína. Genuína porque nasceu com o motor.